11 horas 12 minutos, vamos acertar os nossos relógios, meu amigo. A partir de agora começa mais uma edição do programa da comunidade. E você que está aí do outro lado é sempre muito bem-vindo a participar com a gente. É sempre bom receber aquela sua ligação carinhosa, você que às vezes nem está tão carinhoso assim. Mas quando fala com a nossa equipe de produção se derrete todo porque escuta a voz da nossa querida produtora Ingrid Formoso. Ela do outro lado da linha geralmente atende muito bem educada, ela diz assim. Alô, programa agora? Em que posso ajudar? É isso, Ingrid. Bom dia pra Ingrid Formoso. Bom dia pra Ingrid. Bom dia especial pro diretor Ivan Nascimento. Pra redação mais competente do Amazonas. Olha, eu estou puxando hoje a brasa pra nossa sardinha. Diego, mostra a redação da TV em Tempo aí, Diego. Está estreando, já vai tremendo a câmera. Mostra a câmera do Diego, que está nesse momento se preparando para a sua estreia. Imagens do Diego no ar. Estagiário que está hoje aqui com a gente. É isso aí, Diego. Arrebentou. Ó, Diego mandou muito bem. Aliás, a TV em Tempo, se você está aí do outro lado e não sabe, é sempre uma ótima oportunidade pra quem está começando. Os estagiários aqui têm vez, meu amigo. Trabalham e trabalham de verdade, como faz, por exemplo, o estagiário mais competente do programa da comunidade, o nosso querido João Domingos. O João que tem uma peculiaridade, ele gosta todos os dias de pegar o nosso Agora Impresso, esse jornal que está aqui nas minhas mãos. Ele folheia o Agora Impresso, lê as notícias de política, lê as notícias de comunidade, de polícia, como essa que está aqui na página 6. E aí ele passa de esporte, ele não é chegado muito a esporte. E aí ele vem direto, direto para a página, está aqui, ó, de horóscopo. Aí o João chega na página do horóscopo, aí ele vai e lê o horóscopo dele. João, hoje eu vou pedir licença pra ler aqui o seu horóscopo, que é câncer. E diz assim, viu, João, presta atenção, cara, presta atenção. O seu otimismo crescente faz você olhar o lado positivo. Opa! Festas estão no horizonte. Opa! Você deve se certificar de que não está sendo muito duro consigo mesmo, João. O João que é o nosso Jack Sparrow, o pirata da Amazônia. Depois eu explico o porquê. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Na câmera do Diego, que já estreia com força total. A gente dá um bom dia especial para a Zona Leste de Manaus. Você que acordou muito cedo, esteve ali no Terminal 5, levou para casa o seu agora impresso, levou para o trabalho, deu um para o amigo de presente, deu não. O pessoal não está mais dando de presente o agora impresso. Não tem jeito, porque está de olho na promoção. Semanas premiadas, na reta final, todo mundo querendo ganhar aí. O prêmio diário de R$100. Aqui são todos os dias R$100 sorteados. É prêmio acumulado. Hoje é o 45º sorteio. Está aí o agora impresso na sua tela. Edição de número 1209, que traz para você, é claro, as principais informações aqui da capital. Destaque de comunidade, de política, de esporte. E a promoção está dando o que falar nessa reta final. Lembre-se, dia 26 de setembro. Zona Leste da capital, Avenida Itaúba. A partir das 6 da tarde, mais uma edição do Agora é Festa. Lá a gente vai ter a oportunidade de fazer a entrega dos R$30 mil. E uma motocicleta zero quilômetro ao grande ganhador de todos esses sorteios. Aquele ganhador que vem acumulando, guardando a capa do Agora Impresso, que vem acreditando que é possível ganhar, levar para casa R$30 mil, vai ter a oportunidade, é claro, de comemorar junto com a gente esse grande prêmio. R$30 mil e uma motocicleta na Zona Leste, em mais uma edição do Agora é Festa. Você, é claro, é nosso convidado. 11 horas, 16 minutos, um abraço especial para a Zona Norte de Manaus, que se liga com a gente, você que está em Parintins, Tefé e Coari. A partir deste momento, vai acompanhar os destaques de hoje do programa da comunidade como esse, que vem direto da Zona Leste da capital. Informações sobre uma execução a sangue frio. Observe nas imagens, tem um homem sentado ali numa cadeira. Chega um motoqueiro, vem outro ali pelo escuro e dispara violentamente várias vezes e, não satisfeito, dispara duas vezes contra a cabeça deste homem. Este é um crime bárbaro que foi registrado no Colônia Terra Nova e que as imagens mostram a brutalidade. A gente fala isso todos os dias aqui. A brutalidade do acerto de contas, a brutalidade das execuções que têm esse envolvimento com o tráfico de drogas e, ao longo desta edição, o Agora vai explicar o que motivou esse crime e quem são os responsáveis por esta execução a sangue frio. São imagens fortes que o programa da comunidade traz também para você que se liga com a gente em Parintins. De onde vem a denúncia, denúncia séria. Uma mulher agredida, agredida violentamente pelo próprio companheiro que, não satisfeito de bater e torturá-la por cerca de cinco horas, ainda desferiu golpes de faca contra ela. É o destaque lamentável que vem de Parintins, no Baixo Amazonas e que, nesta edição, o Tadeu de Souza conta para a gente como foi tudo isso. Você que está aí em Parintins acompanhando a gente pelo Canal 22, coloca a foto do suspeito. A foto do suspeito de cometer esse absurdo, esse crime brutal contra a própria companheira, porque ele está sendo procurado pela polícia e eu acredito que até o fim desta edição do Agora nós teremos outras informações sobre ele e, com certeza, informações que levem à prisão deste covarde. São as informações de Parintins. O programa Agora também mostra que os jovens estão casando mais cedo, é isso mesmo, nem tudo está perdido. Aliás, eu não sei se essa notícia aqui é baseada em números do IBGE. É boa ou ruim? Porque esse comportamento a gente explica ao longo dessa edição. São jovens mesmo. Muitos nem completaram 18 anos e já estão se dando em matrimônio. É uma situação que o Agora apura e mostra em uma reportagem especial. Você que se liga com a gente na capital e do interior também vai acompanhar informações sobre quem hoje decidiu deixar o carro em casa para ir para o trabalho ou se locomover na capital amazonense de bicicleta. Você tem coragem de fazer isso? Nós perguntamos porque hoje é o dia mundial sem carro e os ciclistas querem mais espaço. Só que na capital amazonense a falta desse espaço tem causado verdadeiras tragédias como essa que a gente estava mostrando na imagem, que foi um idoso que morreu atropelado, ele estava de bicicleta e morreu atropelado na avenida de Jauma Batista. Vamos também mostrar o caso do jovem que foi atropelado na avenida Camapuã, ali no Jorge Teixeira, zona leste da capital. São discussões que a gente traz neste dia mundial sem carro. É possível sair de casa de bicicleta sem ser vítima de um acidente ou de um motorista apressado e irresponsável? Ou agora, o programa da sua comunidade sempre ao vivo e com a sua participação já está começando. Ligue para a gente, interaja pelo nosso número do WhatsApp. São 11 horas e 20 minutos. Nós já estamos no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho